Ainda não, vem a receber a bênção. O Espírito Santo de Deus me revela que duas pessoas, essas duas pessoas têm buscado a vitória do carro. Deus vai te dar o jeito que você pede. Vem e vem. Pode vir também. Uma irmã aqui, livramento, irmã. E este livramento para você é do infarte. Que é a bênção de Deus. Um livramento. Não levantou a mão. Cadê a irmã na revelação? Ainda não. Não levantou. Ainda não. Quer a bênção de Deus? Livramento para o infarte. Também não? É uma ataca a criança e nem recebe a vitória. A irmã ali, pode receber. A irmã recebe a bênção. Bate as palmas para Deus. Graças a Deus. Quando a livramento é muito grave, derrame, infarto, se a pessoa não levantar a mão, Deus ordena de pontagem a ponta. Quem sabia que Deus se agrada, levanta a mão. Está ajudando a pessoa, né, irmão? Bate as palmas bem forte para Deus. O Espírito Santo de Deus me revela que uma irmã, nesta revelação do Espírito Santo de Deus, irmão, você tem que resolver algo e você está preocupado. Deus te dá a vitória. Ele vai colocar as mãos, vai na tua frente. Quando você chegar lá, está com o preto, está a bênção. Quer a vitória? O Espírito Santo de Deus me revela três pessoas que têm feito essa campanha para Deus libertar e salvar a tua família. Cadê essas três pessoas? Vem, vem, tem mais uma. Salvação, vem. Uma pessoa da igreja, uma criança com hérnia na família, levantada com as mãos, a hérnia, some, você vai mandar aquela pessoa procurar a hérnia naquela criança, vai convidar aquela pessoa, aquela criança, para vir gravar o testemunho. Quer a bênção? Não levantou a mão. Primeira oportunidade. Segunda, não levantou ainda. Uma criança dos seus familiares tem a hérnia. Vem, irmão. Quem crê que está curado, fala amém. Amém. Uma pessoa tem o colesterol. Jesus te cura. Quer a bênção? Não levantou a mão. Cadê a pessoa da igreja? Ainda não? O senhor não confirmou? Vem, irmão, esse bem-lhe. Uma irmã que é o livramento do assalto, irmão. Você é ser assaltada. Jesus te dá o livramento para você. Ainda não? Quer a bênção? Também não? Recebe a bênção. Aqui tem um irmão e uma irmã enfermada no teu fígado. Quer a bênção? Ainda não? Cadê? Vem. Cadê o irmão aqui? Não levantou a mão. Ainda não. Está aqui. Cadê o irmão? Enfermada no teu fígado, irmão. Não levantou a mão. Não vai querer a bênção de Deus. Não levantou. Esse irmão você comeu, irmão, um alimento e pegou um tipo de uma bactéria no teu fígado. E daí está virando uma infecção. Cabe a bênção de Deus. Vem, irmão, receber a bênção. Aqui tem uma irmã na revelação de Deus e mandar aquele branco na tua mente, aquele esquecimento. Jesus te cura. Ele te dá a vitória. Vem. Pode vir também. Duas pessoas. Mal circulação no sangue. Jesus cura. Quer a vitória? Ainda não? Também não. Mal circulação. Vem. Tem uma mão aqui. Mal circulação no sangue. Vem. Uma irmã tem alguém doente lá na família, irmã. Jesus cura aquela pessoa. Aquela pessoa ia ficar no hospital. Vem. O Espírito Santo de Deus me revela uma irmã. Você está perdendo a audição do ouvido esquerdo. Jesus cura. Vem, irmã. Quem crê que está curado, fala amém. Amém. Escolaridade. 15 pessoas. Entre jovens e crianças na família. Mais pessoas que estão na igreja. Vem. Quer a bênção? Vem. Escolaridade. Projeto da escolaridade. Levanta a mão, Senhor. 15 pessoas. É criança. É jovem na família. É pessoas que estão aqui na igreja. Estão estudando também. 15 pessoas. Vem. 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 Tem mais. Vem. Vem. Levanta a mão. Vem. Levanta a mão e receba bendiciones no Estudioso. Quer a bênção do Senhor? É gratuitamente. Quer vitória? Tem mais, irmão. Está faltando. 7 pessoas ainda que não levantaram a mão. Vem. 6 pessoas na revelação. Vem. 5. Cadê 5 pessoas? Levanta a mão. Escolaridade, irmão. Deus está abençando. Estudo das crianças. Estudo dos jovens. Tem pessoas que é você mesmo. Está estudando. Deus está na vitória. Vem. Tem mais. Quer vitória? Está faltando, irmão. Está faltando pessoas. Está faltando 4. Bate as palmas. Vem, irmão. Esse cabelo. Falta 3 pessoas. Bate as palmas para Deus. Graças a Deus. Irmão, uma pessoa, a causa sua que está pedindo a bênção da vitória é da aposentadoria. Cadê? Vem, irmão. Irmão, a igreja está de pé. Nós vamos dar uma passada nos avios da obra de Deus aqui mesmo da igreja pentecostal.